Pô, eu já contei aqui uma história... Já vem bomba. Não, era numa aula de não sei o quê, de biologia, eu acho. Aí a professora tinha... Com certeza eu já falei. A professora falou... É igual esses personagens de quadrinhos, eles são impossíveis de existir, pá. Aí o meu amigo super nerd levantou a mão e falou... Ah, nananina, não! Se eu recebesse raios gamas, eu com certeza ia ficar verde musculoso. Tipo, eles defenderam muito com o Hulk, que era real. Entendi, eu só fiquei muito triste. Aí, mano, o silêncio da sala, nossa... Tomou conta, tomou conta. Tomou conta, tá ligado? Ficou só aquela risadinha de fundo. Tá, agora que tu libera a verdade, que era tu. Era tu, né, Jú? Era tu que falou isso do raio gamas. Aí, mano, no silêncio da sala, eu olhei para todo mundo e falei... E caguei nas calças. Já solta logo o maior, tu soltou um verdão. Eu soltei um cocô verde. Aí a turma toda... É o Hulk. É o Hulk dos Pedros. Soltou o peito verdão. Já falou assim, por que que o quadro negro é verde? Aí abaixou a calça, soltou onde é ré e é verde, assim, na parede. Abaixou a calça... Saiu, assim, um jatão, assim, no quadro. Ficou tudo verde. Você está me lembrando momentos da minha escola, cara. E aí